Fala pessoal do Sintonismo Herodina, aqui quem fala é o Marcio Henrique e hoje nós estamos na Arena da Serrinha em dia de jogo o Goiás daqui a pouco vai jogar um jogo amistoso contra o Brasiliense às 3h30 da tarde e nós estamos aqui na Arena da Serrinha para mostrar para vocês como que está ficando as obras do nosso novo estádio, a Arena da Serrinha Música Estamos aqui com o Michel, Michel qual que é a sua expectativa aí quando esse estádio estiver pronto, a galera poder estar vindo, poder estar prestigiando o Goiás aí como que está o seu coração? Nossa, ainda mais olhando aqui de dentro, a emoção é muito grande, a expectativa é mil eu vi um vídeo aqui do Tobogã, a torcida gritando, já fez aquele caldeirão então imagina quando tiver todas as etapas prontas, aqui vai ser literalmente nossa casa mesmo e eu vejo que a história do Goiás vai ser dividida entre antes e depois dessa Arena Música 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 Estamos aqui com o Neto e com a Isabela esse casal, esmeraldino, e aí qual que é a expectativa de vocês para quando essa Arena ficar pronta, a gente poder estar vindo torcer para o Goiás, lotar esse estádio e fazer desse lugar a nossa casa como sempre né, maior do Centro-Oeste, a gente tem a expectativa de sempre ter grandes públicos como sempre tivemos né, e encher esse caldeirão que vai ser aqui, essa Arena linda que está ficando aqui, maravilhosa muita alegria e muita emoção né, estar aqui vendo a história do Goiás e para vocês, a partir desse estádio, da conclusão desse estádio, o Goiás vai viver uma nova etapa? Sim, com certeza Com certeza né, dar um ânimo a mais né, uma coragem a mais para conseguir os títulos e começar a inaugurar na Arena com bastante títulos É verdade, e é isso aí Nossa casa, nossa casa E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já está no estádio, se Deus quiser, ano que vem. Junto com a galera toda. E fazer essa estrutura toda balançar. Fala galera, estou aqui agora nas arquibancadas. E cara, olha a visão que a gente tem daqui. É uma coisa maravilhosa. A gente tem a impressão que está perto demais do campo. E na verdade a gente está perto, né? Olha só que coisa maravilhosa. Tchau. 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 Tchau.